Ah não, o bom Jesus está a defender o 44. O que é que se passa no 44? Também os camponês estão a ser invadidos. O quilômetro 44 termina onde? Porque termina a passar a linha do comboio aqui embaixo. Não pode. Ali é banza de tele, é cabine. Como é que... Então a administração vai vir para lá. Eu nesse dia pergunto, senhor administrador, o bom Jesus... E aqui? É tua área. Disse, epa, a minha área termina na linha ferra. Então na linha ferra, como é que você passou aqui? Da linha ferra para aqui. Porque é os bons camponês. Meu pai, eu sou simplesmente assim. Mas andando à frente, assim mesmo que eu tinha saído neste dia quando estava a invadir algumas mamães. Ditaram uma palavra a dizer que as mamães vão receber os 25 mil e vamos vos arranjar um lugar na Maria Treza. Oh pai, eu disse que vocês estão a falar em Maria Treza. Vocês já conversaram com o administrador comunal do Caçoneca ou então com o senhor administrador municipal para mandar chamar o homem do Caçoneca para saber se na Maria Treza há lugar para meter essas pessoas? Eu perguntei isto ao administrador comunal adjunto. Henrique. Henrique. Ele disse, não, não vamos tratar... Não, 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 não. Não faz promessa coisas que vocês não têm em mente e que não estão dentro da vossa prática. O que vocês podem fazer é dirigirem-se ao senhor administrador municipal e ele mandar chamar o homem da comune, primeiro prepararem o lugar, depois é que vocês podem dizer ao povo que nós vamos vos tirar daqui para vos meter ali. Se não, com esse sentido eu não acho. Eu sou mensageiro. Devei aquela preocupação com o senhor administrador municipal. A senhora administradora disse, olha, eu estou doente, ainda não posso dizer nada, tinha ido em Cuba. Quando voltou, tocamos nas mesmas teclas, ainda estou doente. Assim, viajou mais outra vez. Ontem mesmo, a senhora administradora disse, opa, temos um trabalho, É um trabalho que eu até não deveria vos falar aqui, mas só apenas deveria dizer, os camaradas são solidários, assim, secretamente. Mas eu vou tentar abrir um bocado. Fomos até a Caçala. Conhecem Caçala? Na barraca, conhecem? Sim. É onde fomos ontem com a senhora administradora municipal adjunto para a política da área social, que está em exercício do senhor administrador, com o senhor administrador comunal do Caçoneca, com o chefe da repartição da agricultura. Eu tive que mandar chamar mesmo ontem o presidente da federação da UNACA de Luanda, veio com a sua equipa e fomos até ontem a Caçala. É onde nós reunimos com aquela população e ditamos que vocês vão receber visitas e vão vir do Banza-Quitea. A cooperativa do Banza-Quitele vai viver aqui com as suas labras, por isso que eles estão a ser recebidos aquelas labras. Então, o senhor administrador comunal disse, pá, lugar há, mas cabe o senhor administrador municipal aparecer aqui com uma comissão da cooperativa do Banza-Quitele com a própria empresa, se eles vão conseguir desmatar a terra com as máquinas deles ali ou comer uma das duas. Eu ali comecei já só a olhar. Esta é apenas a informação que eu tenho a dar. Mas sugeriria, eu quero dar um conselho aqui com os camados da ação solidários, enquanto estão a esperar o documento vindo da sua excelência ao presidente da república, que dessem também ainda uma vista de olho à administração municipal e conversar com as pessoas generantes que estão lá dentro e ouvirem o que é e o que não. Muito obrigado. Sugeria sim. Muito obrigado. E as mamães, os papais, os vossos lugares, é meu mãe daqui por enquanto. Aguentarem mesmo, abrirem o olho. Porque se vocês ficarem com o olho fechado, olha, a cobra tem os seus filhos. Estão a entender para amar? A cobra tem os seus filhos. E essas cobras mesmo? Estão aí. Estão ali. Estão ali. Estão a duvidar? As cobras têm os seus filhos. Não duvidem, meus irmãos. Porque eu até, como presidente da UNACA, ando quente. Eu costumo dizer aqui, o senhor presidente, costumo dizer aqui a sobra. Ninguém aceita. Não aceitam isso. Porque eu me meteram ali, como presidente dos camponeses, para defender os camponeses. Os camponeses. E esses camponeses, quando estão no malete, têm que abrir a vista. Mas vocês falharam muito, meus irmãos. A falha é aquela mesmo que eu ouviu a dizer. Derem os talentos. E quando deram os talentos? Não foram comunicar no presidente da UNACA. Quando fizeram o cadastramento, não deram documento no presidente da UNACA. Deram no chefe da repartição, da agricultura. Estão a entender? Não deram no presidente da UNACA. Eu, quando vejo isso, eu vou te falar a verdade. Quando eu vejo isso, eu sou olho. Agora com uma ferida, que se cego. Hoje as mil pessoas estão aqui. Mas aguardem, papais, mamães, a carta que vocês enviaram, eu também já recebi. Nós também estamos a aguardar. Se o senhor administrador municipal estivesse aqui, eu juro que ele já poderia decidir isso. Ou ele tinha que marchar no governador, ou uma, duas, duas. Ele também recebeu essa carta. O camarada levou. O senhor administrador para a área econômica, setor produtivo, também recebeu. A senhora administradora municipal para a política social, também recebeu. O chefe da repartição da agricultura, também recebeu essa carta. O sinfo, também recebeu essa carta. O comandante da polícia, também recebeu essa carta. Está entendendo? Está entendendo? E esses conflitos, não é só aqui, meu irmão. Ali também tem, no Andaleste. Vou vos contar o que é que se passa também aí. São camponeses estão aí, 833 camponeses, e já estão lá desde há muito tempo. Ali era um bairro chamado Camizongo. Camizongo. Em 61, o branco tira aqueles negros que estavam aí naquela mata, naquela aldeia, e lhes põe na área do masoso, ali onde está escrito Camazza. Vocês são terroristas, não podem ficar aqui. Vão ali ao lado da estrada. Então, eles colocaram no meio da estrada. Mas, os camponeses daquela área e do 44, trabalham nesta área. Aí não é? quando apareceu ali o Luan da Leste. E o Luan da Leste era um problema. Contratores arrancarem a mandeira conforme estão a fazer aqui. quando começou a se perguntar quem é o dono dessa empresa, quem é o dono dessa empresa, estavam, meteram um brasileiro à frente. Um brasileiro. Na terra da Angola, à frente. Está vendo isso? Mais tarde, quando o povo começou a enervar-se, meteram um angolano à frente. Está vendo isso? Depois de verem o conflito estar a ser duro, aquele povo é mais duro que vocês. Desculpa, quando digo isso. Aquele povo é mais duro que vocês. O povo levantou-se por um pouco. Até o comando da polícia teve que se levantar e ir no terreno. Queriam queimar os tratores. Nós todos passamos e não queimem, não queimem, não queimem. Mas vocês também param os vossos tratores. Parem os vossos tratores. Até que vocês vão definir o que é o que não.